O gestão nasceu de uma relação minha com o Thales, o Nardom e outros amigos, a gente tinha um pôquer. A gente sempre estava trocando ideia de negócio durante esse pôquer. O pôquer rolava na casa do Thales, o pôquer do TG. E eu, o Thales e o Nardom, a gente sempre teve uma sintonia muito grande. E a gente é muito complementar. Então a gente acabou sempre convivendo um pouco mais, falando um pouco mais. Então a gente estava sempre ali se ajudando, sempre se consultando, sempre mentorando um ou outro, cada um no que é melhor. Três caras com um êxito de empresa, com venda de empresa, com uma experiência legal, numa fase de maturidade, na mesma faixa etária de idade. Então a gente sempre foi muito complementar e a gente sempre soube usar isso muito bem. E a gente tinha uma demanda muito grande de passar um curso, fazer um conteúdo mais profundo. E aí, cara, eu lembro de eu começar a mostrar para o Thales um pouco mais esse universo de infoproduto, de produto digital, de curso online. E obviamente tinha um desafio muito grande, porque a gente é operacional nas empresas. Estamos ali muito no operacional, no dia a dia, no planejamento e tudo mais. O Nardom estava num desafio com a Rappi no Brasil muito grande. Mas eu falava muito com isso também, porque ele vinha da Canua. Então eu estava tentando fazer alguma coisa de e-commerce com ele. A gente já estava até meio que se movimentando para alguma coisa nesse sentido. E aí, cara, o Thales sofreu um acidente. Ele pulou de paraqueda. E no pouso lá acabou fraturando. Foi muito sério o acidente. E aí, cara, ele ficou em casa. E botar um cara daquele em casa, sem poder andar, sem poder sair. O cara começou a refletir, a pensar sobre muita coisa, a desenhar muita coisa. A prototipar muita coisa. Um dia ele me ligou. Um dia ele criou um grupo. Eu, ele e Nardom. E o Tony. E falou assim, falou, Guys! Lembro como se fosse hoje. Guys, tive uma ideia, queria marcar aqui em casa, da gente fazer o Gestão 4.0. De eu conseguir criar uma metodologia para ensinar o que eu acredito de gestão, que é a gestão libertária, que eu falo nas palestras, que eu faço nas empresas. E eu acho que chegou o momento. A gente fez a reunião na casa dele. Conversamos com alguns caras do mercado, pegamos algumas referências. gravamos um vídeo e falamos, gente, vamos ver, né? Será que as pessoas querem isso? E aí a gente lançou uma landing page, lançamos o vídeo. E aí foi 500 inscrições, gente de todo o Brasil. E aí a gente reparou que tinha uma coisa muito maior ali por trás do que a gente fazer uma imersão, do que a gente organizar o nosso conteúdo. Ali tinha um propósito muito grande de transformar o Brasil através dos outros. E não mais transformando o Brasil através do cara que está lá na palestra, do empreendedor, do jovem. Mas do cara que tem condição de contratar mais mil pessoas no ano, mais 100, mais 200. O cara que tem condição de ir na empresa dele e começar a entender como é que ele vai usar a marketing social. E aí naquele momento a gente falou, opa, isso aqui é muito mais do que uma imersão. E aí a gente começou, a primeira turma foi em fevereiro de 2019. Hoje são mais de 700 gestores formados. Empresas como Bank of America, Cirela, Grandes Companhias Globo, grandes empresas passaram por lá. Histórias incríveis. E eu diria que mais do que fazer uma imersão, a gente encontrou uma forma de, através da educação corporativa, impactar o Brasil de uma forma eficiente. E a gente percebeu a quantidade de história incrível que tinha no Brasil. Empresas que faturam 50, 40, 60, 80, 100, 150 milhões e que não são contadas. E que muitas vezes a gente deixa para se inspirar em histórias de PowerPoint. Então a gente viu a possibilidade de uma comunidade ser formada de gestores e construir essa comunidade e uma empresa de educação que a gente quer transformar o Brasil através dos empresários, dos gestores, que a gente acredita que talvez essa possa ser a nossa maior contribuição para mudar o nosso mundo e o nosso país. O gestão, a gente está num desafio muito grande de construir time, de começar uma cultura. São três pessoas, três caras complementares. Então a gente tem muito esse desafio. A gente tem uma ambição muito alta, muito grande. A gente quer construir a maior empresa de educação corporativa do Brasil, de educação empreendedora. E eu acredito que a gente, através da internet, através de alguns modelos de negócios que eu não posso contar, porque são diferenciais competitivos, a gente vai conseguir alcançar, não o faturamento, mas o impacto que a gente quer através de gestão. Eu acho que a gente está muito alinhado, os três, os quatro com o Tony, os cinco com o João, que hoje também está entrando para o time, para a sociedade. A gente está muito alinhado com o impacto que a gente vai causar. Então a gente leva muito a sério. O gestão é uma empresa que tem NPS acima de 95. Quer dizer, a gente está muito alinhado, a gente está muito committed com a entrega que a gente faz ali. Por isso tem aplicação, por isso a gente está indo rápido, mas pisando firme em cada passo. Porque o impacto é o que mantém a gente com tesão no negócio. O Brasil está vivendo uma fase nova, uma fase de otimismo. Assim como em qualquer fase boa ou ruim, existem oportunidades, existem armadilhas. Eu até escrevi outro dia, para mim as oportunidades, as grandes oportunidades, elas estão sempre fantasiadas de armadilha. Elas estão sempre fantasiadas ali de problemas, de coisas. Eu acho que a gente está encontrando uma nova geração política. Política é ciclo. Então a gente tende a ter uma demora e um processo para ter essa troca, até a nova política ser mais representativa e maior do que a velha política. Mas a gente está vivendo por isso. A nova leva de empresários do Brasil não pensa igual antigamente, de trabalhar, fazer riqueza e morar na Suíça, morar na Europa, morar não. Pelo contrário. Então assim, eles estão investindo, eles estão... Tem uma nova era de empresários brasileiros fazendo isso acontecer por trás, na parte tática. E eu acho que a gente vai viver uma era maravilhosa. Porque a tecnologia é acessível, a escala cada vez é mais possível, a forma de criar negócios cada vez está menos centralizada. Você criar uma grande empresa hoje, você não precisa estar na TV, na rádio, no jornal. Você pode contratar influenciador. E não é influenciador não, o famoso. É 700 pessoas pequenas, mas que tem 5, 6, 10 mil seguidores. Então o que vai determinar o teu tamanho é a tua capacidade de criar, de fazer e de executar aquilo que você pensou. Porque tem N formas. Tem o case da Days in Chá, por exemplo, que, cara, ninguém esperava aquilo acontecer. Uma marca de chá, cara, mas uma marca, o chá tem marca. Então assim, eles criaram o próprio mercado. Então acho que isso prova essa descentralização do mundo hoje, do poder, dos negócios, do dinheiro. Eu vejo um Brasil próspero, vejo um Brasil amadurecendo, eu vejo o brasileiro mais preparado para construir esse próximo Brasil. E o brasileiro é aquele cara que não desiste nunca, como já dizia a frase, como a gente sempre escuta. Então acho que o Brasil vai provar nos próximos anos ser muito mais do que futebol, samba e Fórmula 1. O Senna, ele conseguiu quebrar essa barreira. Mas acho que o Brasil agora, e o surf agora, né? Eu acho que o Brasil no próximo ano vai mostrar que é muito mais do que surf, Fórmula 1, futebol e carnaval. Eu acho que a gente vai ver grandes empresários brasileiros, como hoje já tem, fazendo diferença no mundo. Empresas como a Arezzo hoje, o Grupo Arezzo, ela está presente nos Estados Unidos de uma forma relevante. Outras marcas estão olhando ir lá para fora, mesmo o Brasil sendo gigante, elas querem conquistar o mundo. A Vetex tem isso como propósito, como objetivo da gente ser uma empresa made in Brasil no mundo e mostrar o quanto brasileiro é sensacional. Enquanto para o mundo todo, parcelamento no cartão é uma inovação, no Brasil a gente sempre teve isso. Por quê? Por causa das dificuldades econômicas que a gente vivia, senão o país não vendia, entrava em colapso, o mercado de consumo parava. Então, assim, eu acho que a gente tem um potencial gigante, a política travou esse potencial durante muito tempo e hoje a gente vive um momento diferente. Um momento onde a gente tem uma educação financeira muito maior, uma educação empreendedora acontecendo e cada vez indo mais para a camada de baixo. Então, uma coisa que me orgulha é fazer parte de uma geração onde as pessoas param na roupa para tirar foto, onde as pessoas valorizam o escritor de um livro, valorizam o empreendedor de sucesso. As pessoas não valorizam mais o cara que está na televisão, que está ali fazendo o merchan, que está ali fazendo a novela. A pessoa valoriza o cara que está fazendo a vida real acontecer. E isso é um conjunto de coisas que a gente acaba hoje tendo acesso, vivendo e tenho certeza que vai ser um Brasil dos próximos 100 anos, vai ser um Brasil totalmente diferente, totalmente diferente do Brasil de 100 anos para trás. E aí E aí